Assim, eu já ouvi a galera falando a questão de, tem gente que morre e não é o dia e a hora e fica vagando, como que funciona isso pra vocês, né? Então, só se for em suicídio. É mesmo? A pessoa se mata? Isso, aí não era o dia, não era a hora, aí é uma morte provocada, uma morte espontânea, e essa morte não estava prevista, foi o livre-arbítrio de quem assim optou, nós estamos no setembro amarelo agora, é importante falar disso. É importante falar disso, isso foi uma morte provocada, então essa morte não tinha dia e horário, é uma situação totalmente específica. Nas demais, a morte faz parte da nossa programação reencarnatória. O horário tinha, já tem dia e hora. Não tão exato assim, mas existe realmente ali uma data, um dia, mas isso não quer dizer que não pode ser um dia antes, um dia depois, às vezes precisa de acontecer alguma situação, que as coisas vão se encaixando pra que aquilo aconteça. Mas quando chegou a hora, chegou a hora, de forma geral é isso. Chegou a sua hora. Chegou a hora do cara, chegou a hora do cara. Gustavo, mas aí a questão dessa pessoa que tem livre-arbítrio pra se matar, né? Sim. E ela pega e morre, como que funciona assim? Pelos estudos do espiritismo, como que funciona isso? A alma dessa, como que funciona dessa pessoa? Acredite, essa era exatamente a minha próxima pergunta. Eu acredito. Sobre o umbral, um pouco do umbral, essa questão do suicídio. O suicídio é muito cauteloso falar dele, porque sempre que a gente fala do suicídio, tem alguém do lado de lá que passa pelo problema, seja com o familiar ou a pessoa própria tá pensando nisso. Há três semanas atrás, um cara que trabalha comigo, ele é de outra cidade e ele mora aqui num apartamento com três colegas. Um dos colegas amarrou uma cinta no lugar de roupa e se suicidou. Então a gente tem que ter muito cuidado pra falar, porque a gente tá falando com pessoas que passam pelo problema. Infelizmente o suicídio tá presente na nossa sociedade de uma maneira agressiva cada vez mais. E os jovens hoje são os que mais sofrem com o suicídio na faixa de 21 a 31 anos. E por que que eu te falo isso? Porque quando eu comecei a estudar espiritismo, eu dei meus primeiros passos, eu adquiri um certo conhecimento, me convidaram pra dar aula de espiritismo, de iniciação ao espiritismo. E eu muito atrevido, topei. Lá fui eu. E no meu primeiro ano como monitor, como professor, entre aspas, monitor do curso, a pessoa me perguntou. Professor, o que você me faz do suicídio? E eu já sabia o que pensar sobre o suicídio. Falei, eu vou dar um assim, porque se ela estiver pensando em suicídio, ela vai tirar da cabeça agora. E eu falei pra ela que o suicídio era assim, era sato, que quem morre veio pra lá, vai sofrer, vai ficar num lugar difícil, que vai ter dificuldade pra voltar, que na outra vida é isso, é aquilo. Eu falei, agora eu tirei da cabeça dela. Quando eu acabei de falar, a menina tava em prantos. O meu pai se suicidou, meu pai tá desse jeito agora, onde que meu pai tá? Eu não sabia o que que eu falava pra corrigir a bobagem que eu tinha acabado de dizer. Que não deixava de ser uma verdade, mas era complicado. Sim, porque de fato, eu não disse mentira nenhuma. Mas a forma que eu disse, o momento e pra quem que eu disse, eu causei um constrangimento, eu causei mais dor do que conforto. Então quando você me pergunta do suicídio, sempre vem essa história na minha cabeça. Mas vamos lá. O suicídio, em linhas gerais, é uma decisão equivocada do espírito, que tá na terra passando pelas vicissitudes, os problemas, pra crescer. Desiste da vida ante os problemas e tira a própria vida. Perde a oportunidade de crescimento. De evoluir, de continuar, de passar pelo problema de uma maneira que ele cresça. E aí então ele desperta no plano espiritual, entendendo que os seus problemas não acabaram. Entendendo que a vida continua. Se ele se mata com a intenção de pôr fim à sua vida, com acabar com isso, ele percebe que ele simplesmente saiu do corpo. Mas que ele está vivo, sentindo as mesmas angústias, as mesmas amarguras, que ele está sentindo as mesmas tristezas, mas agora com um agravante. Que, infelizmente, o suicídio acaba sendo um agravante. O espírito passa por um processo de reerguimento, não sei nem se existe essa palavra, o espírito passa por um processo de fênix, vamos dizer assim, muito trabalhoso, que requer a ele muito esforço, muito entendimento, até que ele possa estar preparado pra uma próxima reencarnação, que provavelmente será expiatória, mas nem sempre. Isso acontece sempre, Gustavo? De novo, não. Quando você fala expiatório, o que seria isso, cara? Expiatório é sentir na pele, algo é resgate. Entendi. Passar o que eu fiz o outro passar, agora é minha vez passar pra sentir na pele o que eu fiz ele passar. Entendi. Então ele vem numa reencarnação expiatória, provavelmente, para que ele possa vivenciar os problemas e ter a oportunidade de provar que ele aprendeu. Entende? Então é provas e expiações por conta disso. Agora, isso acontece de linhas gerais com todos os suicidas? Não. Porque o pai é misericordioso, perdão. E a todos nós existe a possibilidade do arrependimento a todo momento. E a todos nós teremos uma segunda chance. Uns se reerguerão mais rápido, outros demorarão um pouquinho mais, mas todos vão passar por esse momento de reerguimento que, de linhas gerais, não é fácil, não é agradável para o espírito. Mas, o importante é dizer que todo mundo passa, todo mundo vence, todo mundo consegue superar esse obstáculo que é o suicídio, espiritualmente falando, de uma maneira justa e amorosa. Porque Deus não desampara ninguém. E Maria, que é a acolhedora dos suicidas, é a mãe dos suicidas, está lá esperando de braços abertos para dar uma oportunidade. Novamente, a todos que desejam e que precisam dessa oportunidade sempre. Cara, você se arrepiou, né? Eu me emocionei. Porque nesse momento eu estou lendo o Vale do Suicídio. Perdão, nesse momento eu estou lendo Memórias de um Suicida, que é um livro que conta com detalhes todos os momentos do suicídio e do acolhimento. E Maria de Nazaré é o grande espírito que fica responsável para acolher os suicidas. Não poderia ser outro espírito. Tamanho amor que Maria tem e ela, com a sua grandeza espiritual, acolhe todos de uma maneira de mãe e fala, vem cá, vamos começar de novo. É interessante a questão do espiritismo no sentido...